Dá uma olhada. Por cada país que ele passou, ele deixou anotado o nome de uma pessoa. Talvez você possa ir atrás delas e saber um pouco mais sobre ele. Então eu vou fazer isso. Mas cuidado, leve um amigo com você. Eu tenho um convite para te fazer. O que você acha de viajar comigo pelo mundo? Olha, se a gente for fazer uma viagem dessa juntos, você não pode ficar escondendo as coisas de mim. Eu não tô escondendo nada. Eu quero saber se você vai ficar cheio de perguntas assim, é melhor mesmo você voltar para o seu cafofo no Brasil. Se você quiser um amigo, eu tô aqui. Mas se você quiser alguém só para carregar suas malas de novo, tô fora. Meu pai. Você vai pedir para seu pai carregar suas malas? Claro que não, Anta. Esse mapa era do meu pai. Quando eu era pequena, meu pai saiu para fazer uma grande viagem. Depois disso, nunca mais foi visto. Eu sinto muito gringa. E vocês não procuraram mais por ele? Eu não me lembro. Era muito pequena. E minha mãe sempre dizia que ele só tinha ido ali limpar a piscina e já voltava. Que foi? A piscina era grande. E como é que você conseguiu esse mapa? É uma longa história. Mas, nesse mapa, ele deixou uma pista em cada lugar que visitou antes de desaparecer. Perfeito. Então vai ser tipo uma caça ao tesouro? Não exatamente. Eu acho que o meu pai está morto, Pedro. Eu só quero entender por que ele fez tudo isso. Por que ele me deixou sozinha com a minha mãe. Eu vou te ajudar, tá? Mas só porque o navio cargueiro de banana já foi embora. Whatever. Tanto faz. Você está pronto, Pedro? Estou pronto. Então vamos. Aqui o botão que está aqui. Não, aperta esse botão, menino. Não. Pedro. Pedro. Eita fingai. Oh, my God. Oh, my God. Estrupício. Bom, a única pista que temos aqui é o nome Ramon Ibérico. Ramon Ibérico. Isso está com cara de seu amigo dele. Sim, exatamente. E como meu pai começou a viajar aqui na Espanha, acho que esse Ramon pode ter alguma coisa a ver com isso. Bora. Eu só espero que a gente tenha um pouco de sorte. Ih, olha lá. É a casa do Ramon. Oh, my God. Não esperava que fosse ser tão fácil. Vamos lá. Mas espera, Pedro. Você sabe falar espanhol? Claro. Espanhol, português é quase a mesma coisa. Você tem certeza? Bora. Olá, eu procuro Ramon Ibérico. Sim, vai chover só aqui, né? É Ramon Ibérico. Não, não, não. Ramon Ibérico. Não. Ai, eu preciso de um acionado. Muito obrigado. E acho que ele não falava espanhol. E é Ramon Ibérico. Ramon Ibérico. Boa! Tá? ? Quem é? Você não vê? Sou eu mudávido. Legenda Adriana Zanotto 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 Eita Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto